Olá, primeiramente eu agradeço a Bergo pela oportunidade de apresentar no evento deste ano um trabalho intitulado por Qualidade de Vida de Professores em Cursos Superiores e Instituições Públicas do Brasil, Comparação entre Homens e Mulheres. Eu me chamo Marisabel Triquet, sou doutora no Laboratório de Fisioterapia Preventiva e Ergonomia da UFSCAR e juntamente com as demais coautoras do Departamento de Fisioterapia desenvolvemos este trabalho para a área temática de ergonomia, qualidade de vida e sociedade. A qualidade de vida pode ser entendida como uma sensação de conforto, bem-estar ou felicidade no exercício das funções. Demandas excessivas e sobrecarga de trabalho podem resultar em efeitos negativos físicos, emocionais e interpessoais aos professores, sendo que as mulheres normalmente estão mais expostas a esses problemas decoente da tripla jornada de trabalho em relação ao trabalho formal, tarefas domésticas e obrigações maternas. Há uma relação inversamente proporcional à diminuição da qualidade de vida. Quanto maior o tempo de atividades laborais, menor a disponibilidade para fazeres pessoais lazer, saúde e cuidados com a família. Ainda assim é necessária uma reflexão sobre o tema, uma vez que a exposição a demandas excessivas pode desencadear efeitos negativos aos docentes e de maneira distinta para homens e mulheres. O objetivo deste trabalho é de correlacionar sexo e qualidade de vida dos docentes. Nossa hipótese é que docentes do sexo masculino apresentem maior qualidade de vida. Os dados deste trabalho fazem parte da linha de base da Corte Respira, aprovada pelo CEP da UFSCar. Para a coleta de dados foi utilizado um formulário eletrônico durante os meses de maio a dezembro de 2022. O convite dos docentes foi realizado por meio de anúncios em rádio, sites da mídia, redes sociais e via e-mail. A amostra foi obtida por conveniência, incluindo docentes que atuam em cursos superiores e instituições do ensino público brasileiro, foram excluídos os docentes, sem dedicação exclusiva de 40 horas semanais. A qualidade de vida foi avaliada por um instrumento RUQOL Brief, que apresenta quatro domínios, o físico, o psicológico e o meio ambiente e relações sociais, além da qualidade de vida total. Foi realizada a análise descritiva com o auxílio do software SPSS. Para a comparação entre os grupos, foi aplicado o teste Q² para as variáveis qualitativas e o teste Man-Whitney para as variáveis quantitativas. Foi aplicado o teste de correlação ponto bisferial com as variáveis qualidade de vida e sexo, sendo essa dicotomizada em masculino e feminino. A interpretação do coeficiente de correlação foi de forte, moderado ou fraco, e o nível de significância adotado foi de 5%. Foram analisados resultados de 953 docentes, sendo que 51,6% dos homens apresentavam idade média de 50 anos e a maioria com renda acima de 12 salários mínimos. Já as 461 mulheres tinham idade média de 49 anos e a maioria com renda menor ou igual a 12 salários mínimos. A maioria dos docentes eram casados, o estado é malninho estável, tinham filhos e trabalhavam há mais de 15 anos na instituição de ensino. Houve diferença entre os grupos em relação ao estado civil, número de filhos e participação em programas de pós-graduação. Sendo que a maioria dos docentes atua em programas de pós-graduação, além de residir na região sudeste e possuir doutorado. Docentes do sexo masculino apresentaram maior qualidade de vida em relação à qualidade de vida total e seus domínios físico e psicológico. Apesar de fracas, encontramos correlações da variável sexo com o domínio físico, psicológico e qualidade de vida total. Os domínios meio ambiente e relações sociais não apresentaram correlação significante. Os docentes, em geral, apresentaram menor média no domínio de relações sociais. Culturamente, a responsabilidade pelo cuidado da família recai sobre as mulheres e esse aspecto pode ser indicativo para a percepção da sobrecarga acentuada do trabalho. Outro estudo indicou que os trabalhadores sexo masculino possuem maior probabilidade de ter menor qualidade de vida, especialmente nos domínios físico e psicológico. Assim, as mulheres podem comprometer sua saúde com a exposição de riscos músculos esqueléticos e fadiga, adoecimento físico e psíquico, contribuindo para uma má qualidade de vida. Além disso, a mudança semestral da rotina dos docentes e a extensa carga de trabalho pode dificultar a criação de vínculos dentro e fora do trabalho, além de possíveis sentimentos de pouco apoio institucional por parte dos órgãos de ensino. Portanto, os docentes do sexo masculino apresentaram melhor qualidade de vida que as mulheres, sendo necessárias estratégias para a promoção de saúde física e mental das professoras. Reforçamos a necessidade de programa de interação social dentro das instituições, seja pelas relações pessoais ou suporte social. Além de uma divisão igual de tarefas, evitando a sobrecarga de trabalho, incentivando a igualdade de gênero dentro e fora das instituições. Essas foram as referências utilizadas para o trabalho. E eu agradeço a todos pela atenção especial em exercício de fomento CAPS e CNPq. Por fim, me coloco à disposição via e-mail para eventuais dúvidas. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.